O que é você, minha princesa? Ai, que... Eu sou tudo que você gostaria que eu for. Esse peito é verdadeiro? Claro, o Neymar me deu, são duas meias. Jamile, seus problemas acabaram. Ensina pra Jamile como se faz. Ó, vem aqui, Jamile. Você pega, vai... Você viu que esse... Calma aí, volta, volta. Eu falei, Jamile, vem aqui, você reparou que ela meteu... Claro, né? Deixa eu ver. Claro, né? Agora fica em pé. Olha, Jamile. Jamile, eu sou compacta. Ô, gente, olha o André. Me defende. É outra orelha dela, mano. Ela é legal. Isso é charme, lindo. Não, ela é triste dentro da raiz pra fazer, é charme. Isso é moda. Eu não quero ser tão... Ela tá me doando. Ela é legal, continua, continua. Só na pernilha, no truque, agora faz cara de bicho aí, querido. Não consegue. Não consegue. E aí, André? Oi! Tudo bem, Delícia? Qual o seu nome, meu amor? Meu amor, eu sou a Tchaca. E quando você coloca a mão na cintura, você dá beijinho. É de bonzinho, meu amor. Tá, desculpa, dá um abraço. Não, agora eu te peço, porque eu sou tristão. Tá, leito. Zoei o microfone, não? Não. Então tá. Tchaca, seguindo. Oi, Delícia. Você é assim, você é popular. Tchaca. Você é Barbie, é o jeito. Tchaca, conta a sua história. Quem é a Tchaca de verdade? A Tchaca é uma drag queen que domina essa cidade, ela faz palestra motivacional, telegrama animado. E em qualquer festa que nós temos aqui em São Paulo, tem que ter a Tchaca ou vai ser qualquer coisa. Vai ser uma porcaria. A Tchaca é a rainha das festas desta metrópole. É drag há muitos anos, Tchaca. 14 anos, 4 mil eventos. Tem noção mais de anos? Caramba, Tchaca. Oi, Delícia. Você falou que você faz palestras motivacionais. O seu maior dinheiro, a sua receita, a sua maior receita vem da onde? Eu tenho uma agência de animação de festa, eu tenho o Anão, eu tenho o Gogo Boy, eu tenho o Mágico, eu tenho apresentador. Aqueles que não estão na TV. Eu também, eu tenho o Anão, eu tenho o Mágico, eu tenho o Vareta, eu tenho tudo. Eu gostei mesmo do Chaveirinho que eu vi por aí. Puxa, vem o Chaveirinho, vem aqui. Olha lá. Olha as coisas melhoras. O Chaveirinho é você que vai colocar em mim. Então já coloque o Chaveirinho. Mas, ó, respeita a moça, coloque com carinho. Você deixa que isso eu consigo negociar com ele, tá bom? Você! Tá bom, quem sou eu pra me meter, não é verdade? Oi. A Chaveirinha inspirou no seu peito. É, meu amor, ela gosta de coisa boa. Com licença. Você é fomfom, já me leva, hein? Você acaba, 3 mil reais, já tá microfonada, já tá etiquetada. Primeira pergunta já é, sabe, você tem que achar muito a 7. 500 reais, quais são as vogais da língua portuguesa? Vamos andar. Eu tenho cinco. Não, você não tem que saber. Não, eu tenho que pegar alguém. Você tem que pegar alguém. Tem que pegar alguém. Você vai gostar desse programa, viu? Porque a gente pega muitas coisas por dia. Eu assisto. E esse programa é um problema sempre você. Porque a gente pega homem e mulher, a gente pega drag queen, a gente pega anõezinhos. A gente pega todo mundo. E sabe o que eu gosto? Porque a população, ela entra, né? Ela se choca, ela quer participar. Deixa eu ver, só um minutinho. Eu não tenho que reclamar, não, viu? Eu vou te falar quem gosta muito de produto. Vai, quem? Você não pode criança? Não, já sei. Quem mexe com dinheiro. Passa de blue e usa óculos pretos, só um minutinho, só um minutinho. Aí chegando com o cenário, você vê isso acontecer. Isso aqui, isso aqui. Aí chegando só... É você! Não, não vai pro meio da rua, não, velho. Vem pra cá. É você que vai virar. Tudo bem? Ai, que lindo. Qual o seu nome? Tiago. Tiago, tudo bem, Tiago? Estamos procurando um marido para a Tchaca. Não, não era um marido, era um dinheiro. Mas tudo bem. Tchaca, você vai ter que desabraçar ele um pouquinho. Vai lá na frente do Marcão. Pode abraçar o Marcão. Tô com você, tô com você. Pode abraçar o Marcão. Marcão, abraça o Marcão. Pode abraçar o Marcão, que ele gosta de contato físico. Aê! Dá um bichinho no rosto, dá um bichinho no rosto. Aê! Tá aí! Eu gosto de... Isso que é interação social, mano. Isso que é interação social. Tchaca, Tiagão. Vou te fazer uma pergunta, você responde, vou ajudar a Tchaca? Pode. Quais são as vogais da língua portuguesa? Vogais? É. Todos? As vogais da língua portuguesa. Qual que é? A, é, i, ou, u. Vem aqui, Tchaca. Quase, quase que ele confunde com consoante. Ai, meu Deus. A, é, i, ou, u. Ou, a... A, é, i, ou, u. A, é, i, ou. Isso significa que... Significa que ele acertou a pronta, sabe 500 reais pra ela. É, i, ou, u. Muito obrigado. Ai, i, ou, u. Ai, i, ou, u. Ai, i, ou, u. Tchaca. Tchaca. Oi, Demição. O mosquitinho aqui me comentou que você, além de palestras, você tem alguns números, que você faz uns números interessantes. Tem, eu preciso de palco, luz, iluminação, direção e o truque do produtor te soando. Bom, como... Liga lá que a gente conversa. Então deixa eu te falar. Como eu troquei na minha vida o palco, o estúdio pela rua... Gosto do desafio. Então eu acho que você deveria assumir esse desafio e mostrar um pouquinho do seu trabalho, assim, na rua. Você já fez isso na rua? Já, várias vezes. Então por que você tá me delando pra mim? Eu conheci dois homens, corentianos, tem. Não, tem que ser homem. Qual que é o seu tipo? Palmeirense, adoro. Pode ser o Palmeirense. Pode ser o Palmeirense. Vem cá também, você que me ajudou. Tchagão, Tchagão. Isso, vem cá. Tchagão, eles dois. Ó, nós vamos brincar, vai ser uma coisa muito, mas muito fácil. A gente começa pra gente quebrar o gelo. Um beijinho sanduíche, vem. Beija, 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 beija. Beijinho sanduíche. Beijinho sanduíche, vai, vai. Quebramos o gelo, faz assim, ó, igual a gente brincava quando a gente era criancinha. Isso. Aqui. Agora faz. Isso. Pra jogar playstation, você sabe, né? Partipa, partipa, hein? Se entregue. Agora o que vai acontecer? Quando a Tchaca chega na praça, ela gosta de ser ovacionada, vai passando pela multidão. O povo vai jogando o que tem na mão, latinha, flores, beijo, tá bom, gato? Vocês vão baixar, a Tchaca sobe e eu vou linda, maravilhosa. Três. Baixou. Isso. Olha lá. É só começar a gritar, gente. Linda! 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 Ai! Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Ela tá me provocando. Olha que beleza, foi só pra gente esquentar tudo. E aí, papai, parou? Calma aí. Muito obrigado, meu querido Pomerense. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado. Ai, adoro para a Lelete. Miga aqui comigo. Ó, só uma coisa. Vázquez, falou que você tá me provocando. Eu gosto de desafiar. Eu vou pedir só uma, só encarecidamente pras pessoas que encontram na rua, Norte Frute, Grangeiro, na feira, no supermercado, ou então no Baixa Augusta. André Vazcou, coloca na tela por observar, que é bem grande. Vamos lá, doida. Segunda pergunta, mandei nos 750 reais. Não sabe, tem que atrasar. Tá. Pânico na Band, qual o novo personagem de Eduardo Establish que satiriza a jornalista Raquel Cherazade? Beleza. É muito bom. Beleza, 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 beleza. Eu já achei. Quem? Faixa pedestre. Aqui. Com licença. Tudo bom? Com a senhora? Oi, tudo bem? Vem aqui, não seja atropelada, não. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Lube Cine. Então, beijo. Tudo bem, dona Lucy? Lucy. Dona Lucy, essa daqui é a Tchaca. Tchaca, drag queen, famoso de São Paulo. 14 anos aí na profissão. Ai, faz de tudo um pouco. Anima a festa, velório, bar mitz, abrir-me lá. Faço bolinho de chuva, maravilhoso. Coloca o canelinho em tudo. Seguinte, Lucy, ela precisa de uma resposta sua. Vou te fazer uma pergunta, a senhora responderia pra ajudar ela, quem sabe ganhar três mil reais? Pode ser? Como, bom, Tchaca? O que você prefere? Você prefira que eu me refira a você como você menina. Menina? Tá bom. Porque eu tenho toda essa transformação. É menina. Quando eu ficar menino, você me chama assim, ó. Tá bom. Tá bom. Mas, pra entender, hoje em dia, é hoje em dia assim. No Pânico na Band, programa dos nossos amigos emissora, todo domingo, a partir das nove da noite, nove e pouquinho, qual é o novo personagem de Eduardo Stablish, que satiriza a jornalista Raquel Scherazade? Não sei. Não sabe? Não. Vem aqui, Tchaca. Vem aqui. Resposta dela foi não sei. Vem aqui, Tchaca. Programa de TV, Tchaca. Vem aqui, vem aqui, Lucy. A senhora falou não sei. Não sei. Poxa, Lucy, a resposta certa seria Raquel, cheiradaça. Ai, ai, Lucy. Ainda bem que você errou, ela ganhou, você tinha que chegar lá. Eu sabia que eu ia dar uma batida pra ela. Bate, bate, bate. Obrigada, meu amor. Obrigado. Bom trabalho. Vem e manda beijo lá pra patrão. É, patrão. É, patrão. Tá bom. Lucy, quer mandar um beijo pra alguém? Patrão da Band, que eu adoro. Obrigado, Lucy. É um beijo, Lucy. Tá, obrigado, Lucy. Muito obrigado. Vem aqui, Tchaca. Vai com você. Terceira pergunta, mil reais. Sabe agora, tá? Qual país o astro-team Justin Bieber nasceu? Baby, baby. Baby. Uh, 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 uh. É isso. Uh, 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 uh. Começou o pagode, vai. Uh, 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 uh. Só tem isso, né? Uh, 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 uh. Vai começar com a hora, né? Vai começar com a hora, né? Vai começar, né? Uma hora vai começar essa música. Vamos lá. Em que país nasceu o Astro Team Justin Bieber? Valendo mil reais. Pra quem você vai perguntar? É, vamos usar aqui naquela de rosa. Pode ir, pode ir. Tudo bem? É você, meu irmão. Qual o seu nome? Não tenha vergonha, Elisa, dá beijo. Tudo bem, Elisa? Elisa, o que você tá fazendo da vida aqui? Tô esperando aqui a hora do meu almoço. Hora do almoço? Será que a Tchaca tá participando aqui do Sabe Não Sabe? Eu sou o André Vasco. Tchaca, por favor, vai lá com o seu namorado, Marcão. Mico, você vai errar? Mico, nada. Você não sabe se é pra acertar ou pra errar? Verdade, não sei. Que país o Astro Team Justin Bieber nasceu? Justin Bieber nasceu aonde? Nossa, o Justin Bieber? Tem até filme, cara. A Ana Zou Me Matar. Never Say Never. Nunca diga nunca. Justin Bieber. Não é inglês, não. Não é inglês. Será que ele é americano? Sabe ou não sabe? Eu não sei, vou chutar. Acho que ele é americano. Americano. Vem aqui, vem aqui, Tchaca. Tchaca, você escolheu ela. Você por um acaso saberia responder? Claro. Você não tem que responder, mas você saberia? Saberia. Eu sou super fã. É, qual que é? Você ainda deu mais ou menos uma dica. Qual? No filme. Never Say Never. Nossa, você já lembra de Neve, Alasca, muito. Então, Canadá. A resposta correta seria Canadá. A pergunta era Sabe. Ela vai ter que ligar pra alguém. Ligação de emergência pra salvar. Dá um beijo. Imagina. E aí, pra quem você vai ligar? Eu pensei, nossa, tem que ser um menino rápido. Você é casada? Eu sou casada. Como é a mulher? Com homem, claro. Não sei, porque eu conheço... Não. Não, calma aí. Eu conheço um drag queen, que foi no meu programa lá no SBT várias vezes, e ele era casado com uma mulher. Ele tinha filho. Não, eu não tenho nenhum preconceito. Ele que é diferente. Se ele conseguir, eu tenho vários amigos héteros. Deve ter sido difícil pra você chegar na sua mãe aos 15 anos e falar, mãe, gosto de mulher. Não é tão difícil. Mais ou menos isso. O fã é o seguinte. Cadê esse batom em mim? Chaca Aureas. Batam um dela aqui? Nossa, que bacana. Então vai. Vai num amigo e vai ser o seguinte. É amigo ou é rolinho? Não, é amigo. Liga desse. Tá pronto. Tá descando já. Tá descando. Qual o nome dele? Carlos. Carlos. Olha, Carlos. 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 Advogado. Advogado. Aqui, ó. Você tá advogado? Alô, Carlos? Alô. Alô, eu. Ô, Carlos, tudo mal ou eu? Ô, Carlos, tudo bem? É, tudo bom. Tudo bem. Carlos, deixa eu me apresentar. Tudo ótimo. Eu sou o André Vasco. Eu tô aqui do lado da Chaca. Chaca Vuga é o quê? Qual o seu nome original? É Chaca mesmo. Ah, desculpe. Ah, eu tô aqui do lado da Chaca, também conhecido como Chaca. É, a Chaca tá participando do meu programa, sabe? Eu não soube, pode ganhar até 3 mil reais. Você ajuda ela? Açudo, a Chaca, sempre ajudo. Sempre ajudo? Ah, eu tô aqui do lado da Chaca. É, eu vou abusar. Desculpe, meu querido. Seguinte, meu querido. Vou te fazer uma pergunta sem 20 segundos pra responder, tá bom? 20 segundos. Não vale pedir ajuda pra ninguém e tem que responder, senão elimino ela. Qual o país, qual o país, o Astro Team Justin Bieber, ou Justin Bieber, nasceu? Resposta certa, a pergunta era Sabe. A Chaca volta pro jogo e recupera mil reais. Obrigado, é certo, tá lindo. Obrigado. A pergunta é, a próxima, fica esperto, estamos na quarta pergunta. Ah, isso valeu 1.250. Não sabe agora. Como é chamada a princesa que faz o coração do ogro, Shrek, bater? Chaca, você não falou seu nome. Você não falou que você faz... O meu nome é muito, muito advogado. Como? Qual o seu nome? Qual o seu nome de advogado? Valder Bastos. E você já procurou alguém? Já, já achei. Quem? É, pode ser. Tudo bom com a senhora? Qual o seu nome? Rita. Dá um beijo. Prazer, André. Tudo bem? Essa daqui é a Chaca. Tudo bem, meu amor. Tá esperando aqui a produção, né? É, não apareceu. A Chaca tá participando aqui do meu programa, você responderia uma pergunta? Depende. Depende? Depende do quê? Da pergunta. Ah, dá. Chaca, vai pra lá, por favor. Chacinha, vai pra lá. Vem aqui. Vou falar aqui com a senhora. A pergunta é... Como é chamada a princesa que faz o coração do ogro Shrek bater? Ah, não sei. Já assiste o Shrek? Não assiste. Não assiste o desenho do gordo, o ogro? Verdinho? Não assiste. Não assiste? Vem aqui. Então sua resposta é sabe ou não sabe? Não sabe. Vem aqui, vem aqui. Tchaca, a resposta dela foi não sei. A resposta correta seria Fiona. Porque eu não assisto, né? Ainda bem que você não assiste. Ela acaba de ganhar 1.250 reais. Eu não sei. Agradece ela. Muito obrigado, meu amor. Continue não assistindo. Obrigado, viu? Nada. 1.500 reais. Quinta pergunta. Essa pergunta você pode parar de acumular e resgatar esse dinheiro. Aí você decide se você para e vai com 1.500 pra casa ou você vai pra 3.000. O que você vai fazer com o dinheiro caso você ganhe? Investir nas suas coisas. Vou investir na minha agência de animação de festa. E você dá emprego pra muita gente? 16 pessoas mais ou menos. Ah, bastante. E trabalha comigo efetivamente duas pessoas. Fica lá no escritório, oito... Ah, trabalha com você. Vem aqui, Denise. Vem, Denise. Vem, Denise. Vem, Denise. Você aguenta ela quanto tempo, Denise? Dá beijo. Quanto tempo você aguenta ela? Um ano e meio, dois anos. Um ano e meio. Isso é uma... Como eu sou como patroa, Denise? Não precisa responder. Eu tô ligando pro seguro de vida. É melhor, é melhor. Porque ela deve deixar sua cabeça aí em parafuso. A pergunta sabe. Valendo 1.500 reais. A peste bubônica também era conhecida por qual nome? Achei. E aí? E aí, mulher? Aqui, Validense. O gigante? Oi. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom. Qual o seu nome? Felipe. Felipe. Felipe, você ajuda a Tchaca? Se puder. Puder? Tchaca vai pra lá, pro Nobséquio. Pelo amor de Dada, Felipe. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Muito ligeira. A peste bubônica, ela também era conhecida por qual nome? Peste negra. Peste bubônica era conhecida como o quê? Peste negra. Vem aqui, por favor. Vem aqui pro Nobséquio. Não foi armado nada disso. Você sabe a história da peste negra? Pesteiro. Ah, mais ou menos. Foi uma peste, desbom, peste da ropa. Então, mas você sabe de onde veio? Eu não sabia. Veio da China. E era proveniente de pulga de rato, xixi de rato. Era tipo uma leptospirose à moda antiga, não é isso? Mas André, me fala que eu já... Calma, eu tenho que contar a história. Matou 25 milhões de europeus, mano. Um terço da Europa morreu por causa dessa peste. Em 1300 e Guaraná com rolha. 47. 47. E eu contei toda essa história. Fala se ele acertou ou não. Ele acertou 1.500 reais pra você. Menino polidense, obrigado. Por que menino polidense? Por que menino polidense? É gigante, magro, alto. E aguenta o tranco, não é? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou me jogar na tua cintura, rodou piada. Você me joga, eu vou te descer. Eu só saio daqui grávida. Vamos lá? Meu Jesus amado. Eu consegui. Faz cara de pegador, vai. Cara de pegador. Isso, me olha com desejo. André, segura. O que? Um minutinho. Gente, começa. Vai, pula, 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 pula. Vai, uma musiquinha de pula. Uma musiquinha de pula, ó. Vai, gente, ajuda. Isso, pula, pula. Vai, pula, pula. Olha, é agora, hein? Vai, pula, 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 pula. Não, bate, 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 bate. Agora no colo. Vem, pula, anda no colo. No colo. Olha só. Ah! Esse é o Sábio Não Sábio, o programa que diverte também quem tá esperando o busão em plena Grécia. Obrigado, meu. Fica com Deus, viu? Ó, eu aprendi. Olha lá. Pra ser drag queen é só olhar pra câmera. LinkedIn de raiz pago. Você quer ir embora? Aplicar? Na poupança. Na poupança. Da Jaca, como é que é o nome da sua empresa? Tchaca Eventos. Tchaca. C-A-T-C-H-A-K-A. .com.br? Pode ser tchaca.com.br e entra também. .com ou .com.br? Se você jogar lá, Rainha das Festas já aparece. É mesmo? No Google? É, só vai lá pelo Google, pra tu ver. Você, ele não usou o telefone? Já. Usou, né? Ligou pro Carlos? É, pro Carlos. O Carlos. Seu amigo. O Carlos é muito seu amigo. Muito meu amigo, de fé. Meu irmão camarada. Agora você decide. Você reparou que nesse jogo, quem ganha o dinheiro, só faz escolher. Você agora escolhe mais uma vez. Você para e vai embora com 1.500 ou você vai... Ó, resta apenas uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta valendo 3.000. Só que essa pergunta pode te dar 3.000 ou você perder tudo. Então decida, você vai embora, desiste, para a brincadeira e fica com 1.500 garantido ou você arrisca tudo pra 3.000? Última pergunta. Ó, essa pergunta... Faz um feeling. Deixa eu falar. Já tem o seu feeling. Essa pergunta você escolhe, se você quer não sabe, eu sabe. Você já usou o telefone, você não tem mais chance. Você vai dar independência do seu feeling. Você é bom de feeling. Me ajuda o pessoal aí de casa, me ajuda, faz seguinha. Manda energia, decida o quê, gente? Porque o André, ele não... Nossa, ele não libera. Eu não posso te ajudar. Ele não faz, ele não ajuda. Ele não libera mesmo? E você, gente, quer ajudar? Não libera mesmo? E agora? Ô, gente! Eu levo os 3.000 ou 1.500? O quê? Não, ela pode perder. Leva tudo, olha. Leva 4.000. Quer saber? Eu tô tão precisada, você sabe que a vida tá difícil. Não, eu vou ficar com 1.500. Eu não tô louco. Vai mesmo? Eu vou. Vou ficar com 1.500 não, porque eu preciso. Entendi. Só pra gente chegar a dizer, um programa menor, mais enxuto, mais em sleigh. Entendi. Então, uma salva de palmas para a Chaka. Chaka, muito obrigado pela sua participação. Imagina, foi ótimo. Esse é o Sábio Não Sábio. Não, não, não. Calma aí. Não, não. Não, também. Agora sim. Vai. Esse é o Sábio Não Sábio, diretamente do Largo da Batata. Tá bem.